O que é o profeta? Chegar ao fim, agora os medos e persas estavam no comando No capítulo 9, o roteiro é este Daniel considera o tempo do cativeiro Faz confissão de pecados E ora pela restauração de Jerusalém Então, o anjo Gabriel lhe informa sobre as setenta semanas Percebemos uma clara conexão entre Daniel 8,14 E as setenta semanas aqui de Daniel 9,24 Como? As setenta semanas fazem parte dos dois mil e trezentos anos E para deixar isso claro O anjo Gabriel detalha as setenta semanas Os quatrocentos e noventa anos Da seguinte forma Sete semanas, desde o decreto de restauração de Jerusalém 457 a.C. Até a restauração de Jerusalém 408 a.C. Mais sessenta e duas semanas Desde a restauração de Jerusalém 408 a.C. Até o batismo de Cristo No ano 27 da nossa era E mais uma semana Desde o batismo de Cristo 27 da nossa era Até o apedrejamento de Estevão No ano 34 da nossa era Tudo isto Pode ser resumido numa frase Deus marca a data da expiação Essa explicação Trouxe alívio Ao profeta Daniel Entretanto O que mais impressiona neste capítulo É a oração que Daniel fez ao Senhor A qual tem seis elementos Número um Daniel orou com muita intensidade e fervor Dois Daniel descansou sobre a justiça de Deus Não sobre a sua própria justiça Número três Daniel utilizou a Bíblia Quatro Daniel confessou os seus próprios pecados E os pecados do seu povo Cinco Daniel buscou a glória de Deus E a glória do santuário de Deus E número seis Daniel reclamou o cumprimento Implorou pelo cumprimento Das promessas divinas Esta foi uma oração poderosa E sabe o que aconteceu após esta oração? O anjo Gabriel veio rapidamente Voando e disse Daniel, eu vim explicar o que quer dizer a visão Logo que você começou a orar Deus atendeu o seu pedido Daniel, Deus ama muito você E por isso me mandou explicar a visão para você Que espetacular! Amigos, aqui está um modelo de oração poderosa Orar com fervor Confiar na justiça de Deus Usar a Bíblia Confessar nossos pecados Buscar a glória de Deus E implorar o cumprimento das promessas divinas Ore desta forma E Deus vai surpreender você Que o nosso Senhor Acompanhe você neste dia ostão E Бог O lar do céu Você recebe-se E